Amor, um desafio pra você valendo 50 reais se você conseguir. Ah, 50 conto? É, você vai ter que colocar esse negócio aqui assim, ó, com o limão na cabeça e derrubar de um jeito que o limão pode, assim, ó. Legal, beleza. 50 conto? 50 conto se você conseguir. Assim? É. Mas eu caí. Tá no perdido, cara! Tá maluca, velho!